Você mesmo, trabalhador, trabalhadora, que trabalhou em 2019, trabalhou em 2020, trabalhou em 2021 e está trabalhando também em 2022 com carteira assinada. Eu tenho informação importante sobre o abono, sobre o pagamento do PIS. Você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Posso contar com você? Sim ou não? E tem mais, eu tenho uma novidade, uma novidade muito importante que eu preciso compartilhar com você e vou precisar da sua ajuda. É uma atividade importante de utilidade pública que envolve todos os trabalhadores que almejam o recebimento do abono, do PIS. Você mesmo, fique comigo até o final, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal Diário do Trabalhador. Aqui você não perde absolutamente nada em relação aos seus direitos. Vou te fazer um convite, com muito amor nas minhas palavras, rumo a 100 mil inscritos. Faltam apenas 3 mil inscritos para a gente atingir a marca de 100 mil. É o nosso objetivo aqui para levar mais conteúdo, fortalecer o canal, levar informações para mais pessoas. E eu peço para você com muito carinho, eu agradeço a Deus e agradeço você pela confiança, tá bom? Nesse botão vermelho você se inscreve aqui no canal. Basta clicar aqui. Não clicou ainda? Clique nesse botão vermelho, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira informação que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Muita gente, muita gente que trabalhou em 2019, com muito sufoco, conseguiu receber o abono. Com muita dificuldade, conseguiu receber o abono. Muita gente que trabalhou em 2020, com muita dificuldade, entrando com recurso, no 158, mandando e-mail, indo no Ministério do Trabalho, preenchendo os requisitos, conseguiu receber o pagamento de 2000, do ano básico de 2020. Roberto, muita gente me perguntando, Roberto, como vai ficar 2021? Pois é, 2021, segura aí, eu tenho uma informação muito importante. 2021, você trabalhou em 2021? Então, atenção, atenção, quem trabalhou em 2021, via de regra, deveria receber agora em julho, em julho de 2022. Só que você já sabe, o governo alterou aí o calendário. Agora em 2022, o governo está pagando ano básico de 2020. Sobrou aí algumas pessoas, sobraram algumas pessoas que entraram com recurso que ainda estão recebendo ano básico de 2020. E 2021 ficou em aberto, para soltar esse calendário só em 2023. Só que nós estamos com uma campanha agora, agora eu preciso de você. Como diz o meu amigo, o meu brother, Giovanni Santos, o advogado. Você sabe, você segue ele lá no canal e ele lançou uma campanha lá. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para ajudar e participar também dessa campanha. Tanto do doutor Giovanni Santos, que tem o meu respeito, e também o Charles do canal Doutor Equilíbrio. Ele, o Charles entrou com uma proposta, uma ideia legislativa muito interessante. Nós aderimos, precisamos de mil votos, mil adesões. Nós estamos na luta para alcançar essas 20 mil adesões. E o doutor Giovanni Santos vai lançar, olha gente, vai lançar, é desafiador. É algo realmente que me impressionou e fez com que ele ganhasse o meu respeito. E fizemos uma reunião ontem de mais de uma hora, alinhando aí como o nosso canal poderia ajudar esse movimento. Por quê, gente? A gente precisa se apresentar para o governo. Embora nós não estejamos em Brasília, mas nós precisamos mostrar a indignação desse PIS ficar só para 2023. E a população precisa fazer alguma coisa. Não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Então a ideia do Charles, muito interessante. A ideia do doutor Giovanni Santos, também muito interessante. Nós estamos participando dessa campanha. Eu vou deixar o vídeo dele aqui explicando como vai fazer o contato. E eu vou precisar da sua ajuda neste movimento. Nós precisamos mostrar para o Bolsonaro, para o governo, para as autoridades, que o trabalhador precisa de resposta. Respeito e respostas. E nós precisamos fazer alguma coisa. Ah, não é só um barulhinho, não. É a sociedade mostrando que, olha, estamos de olho. Queremos resposta. E eu vou fazer o seguinte. Giovanni, meu parceiro, meu brother, eu estou com muito prazer de participar. Muito prazer. Muito feliz em poder contribuir, em poder ajudar. Pessoal do meu canal aqui, do Roberto Conceição e do Diário do Trabalhador, eu fiz a minha contribuição porque eu quero ver esse avião rodando. Eu quero ver essa hashtag rodando. Pago o meu abono 2021. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o próprio meu amigo, meu brother, de profissão, parceiro aqui do canal, Giovanni Santos, esse advogado fantástico, ele vai trazer, vai te explicar como vai funcionar agora. E eu conto com você. Se você realmente quer receber o seu abono salarial ano base 2021, que é pra começar agora em julho, você precisa ficar nesse vídeo aqui e fazer parte disso daí. Tá legal? Fica comigo pra você entender. E também você que quer receber ano base 20, 19, 18 e 17, fica aí ligado que eu vou te explicar tudo isso daí. A nossa intenção aqui é gerar cidadania. É dessa maneira que a gente vai fazer. E aí tivemos a ideia de fazer isso daí, gente. É, isso daí é o nosso, a nossa meta agora a ser batida. Eu vou deixar rolando aí e vocês vão vendo. A gente vai contratar um avião desses, essas imagens aí é desse visualnoar.com.br, A gente tá colocando aí pra vocês verem. Mas é isso que a gente vai fazer aqui na orla das praias aqui do Rio de Janeiro, as praias mais famosas aí do mundo. Vai vir, o avião vem da Barra da Tijuca, passa pelo Arpoador, Ipanema, Leblon, Copacabana. E com essa hashtag aí, Bolsonaro paga a bono 21. Também vamos tentar buscar aí os meios de comunicação, a mídia, para que faça uma cobertura sobre isso, sobre esse exercício de cidadania, que vai ser feito não por políticos ou por qualquer outro. Vai ser por cada um de nós, um pedacinho de cada um. E aí eu disponibilizei o meu celular aí, que é o meu Pix também. A gente vai pegar, juntar essa graninha, contratar esse avião em alguns horários, em alguns períodos ali nos finais de semana, para ele passar na orla, na orla da Zona Sul, das praias mais famosas aqui do Rio de Janeiro. E podemos fazer isso em outros estados, claro. Mas vamos precisar fundamentalmente que cada um participe. Não dá para fazer isso sozinho. Sozinho, você vai rápido. Mas juntos, vamos mais longe. Precisamos do apoio de cada um. E aí isso aqui não é somente para abono salarial, não. Podemos buscar essa faixa aí para a revisão do FGTS, para o STF julgar a revisão do FGTS. Podemos buscar isso aqui para cobrar os nossos políticos a questão aí do reajuste dos benefícios previdenciários, da revisão da vida toda, da despensão, da desaposentação. É um caminho cidadão que eu encontrei para que a gente não precise se misturar ou se corromper ali com interesses exclusos, interesses políticos exclusos. Porque a pior coisa é a gente ficar pedindo favor a político. E, na verdade, a única coisa que ele quer de nós é o nosso voto para pegar 50 mil vezes mais do que ele fez por nós. Então, essa é uma atitude super cidadã. A gente está muito empolgado. Eu estou muito empolgado, muito feliz. Muitas pessoas já estão ali dando R$3, R$20, R$50, R$100, R$1. Então, você vai ajudar. E aí é que está. Quando você ver isso daí, quando você ver isso voando, quando você gravar isso daí e ver os vídeos, olha, aquilo ali foi você que fez. O que a gente quer buscar é constranger o presidente da República para que ele entenda, para que ele entenda que a sociedade quer sim receber o abono salarial. Mas, Giovanni, só depende dele? Sim. Só depende da caneta dele. A caneta dele vai pegar, vai assinar o abono salarial. Giovanni, mas tem dinheiro para isso? Sim, tem R$20 bilhões para isso. Não tem R$20 não. Tem R$400, tem R$623 bilhões. Tem dinheiro a dar com pau. E um dinheiro reservado apenas para pagar seguro-desemprego e abono salarial. É possível, é viável, é constitucional. E outra coisa, senhor presidente, essa música é para você. Parabéns para você que pagar o PIS é um dever. O povo está de olho. Ele quer receber. Para você, presidente, pagar o PIS é um dever constitucional. E o senhor que sempre está falando que gosta de jogar nas quatro linhas da Constituição, cumpra a Constituição e faça com que 21, 20 milhões de trabalhadores recebam o seu abono salarial. Olha, o senhor vai pagar o ano base 2021 em 2022. 2022 é o teu número. Ou esse número vai lembrar o abono salarial ou esse número vai lembrar maluco. porque você virar as costas para 20 milhões de trabalhadores só pode ser maluco mesmo. E olha, aqui só tem cidadão. Aqui não tem político, não. Cidadania na veia. Eu conto contigo para a gente fazer a diferença. Tá legal? Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. E até...